E eu sempre discuto isso com o pessoal. Puxa, a importância da gente ter em cada etapa do nosso campanho o tal do work in progress, do WIP limit, onde você vai limitar a quantidade de trabalho dentro de cada etapa e que isso vai aumentar a produtividade. Aí o cara chega e fala para mim, pô, Denis, você está falando para mim o seguinte, eu vou reduzir a quantidade de serviços que eu vou fazer por etapa e você fala que vai aumentar a minha produtividade. Não faz o menor sentido. Porque realmente é bastante contra-intuitivo isso. Mas o que você está dizendo de limitar o WIP, limitar o work in progress, o trabalho em progresso? Vou tentar convencer vocês de uma outra forma. Imagina que a gente está num bar, né? Acabou a pandemia, fomos todo mundo para o bar comemorar e nós estamos ali em um grupo de 10 pessoas. E a gente ganhou ali da empresa, o Andy Master mandou para a gente uma cortesia, três caixas de cerveja. O que vocês preferem? Que conforme a gente for querendo beber a cerveja, a gente vai pegando da geladeira, abrindo a cerveja e tomando e as garrafas vão esvaziando e aí cada vez que uma garrafa esvazia a gente pega a outra. Vocês preferem que abram as três caixas de cerveja e ponham todas em cima da mesa e a gente tem que beber tudo que está ali. Quando você começa a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, que seria abrir todas as cervejas ali e tal, primeiro, algumas vão ficar quentes, algumas vão ficar velhas. Quando a gente limita a quantidade de trabalho que a gente faz ao mesmo tempo, o trabalho em progresso, a gente tem alguns efeitos. E um dos efeitos é trabalhar de forma mais colaborativa. Então, quando a gente limita o IP primeiro, você está dando um recado claro para o seu time ou para a equipe ali responsável por aquela entrega de IP. Olha, se você está enroscado, você não pega outro para fazer. Você vê se você pode ajudar em algo que já está em andamento. Então, a gente limitando isso, a gente tem um efeito ali de ter mais colaboração. Um outro efeito é, o nosso trabalho não é ficar bebendo cerveja, infelizmente. O nosso trabalho tem contextos específicos e que exigem desafios mentais ali e estratégias diferentes. Então, cada vez que você sai de um contexto e muda para outro contexto, o seu cérebro tem um tempo ali de você entrar no contexto da outra coisa, começar a entender o problema que vai ser tratado. Então, além desse efeito, também tem o efeito de não ficar fazendo muitas coisas em paralelo, porque a troca de contexto também atrapalha.